Boleiro e zagueiro são contratados pelo Clube do Remo. Olá torcedores do Clube do Remo. O canal de notícias do Leão está de volta com mais um vídeo para vocês. Mas antes de contar as novidades, convido todos a se inscreverem neste canal, caso ainda não estejam inscritos. Aqui, neste canal dedicado ao nosso Clube do Remo, você terá notícias diárias. Então, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like para receber os vídeos em primeira mão. Feito isso, vamos continuar com as notícias. O Clube do Remo continua reforçando seu elenco para a temporada de 2024, e mais dois jogadores foram oficialmente confirmados pelo Leão Azul. Nesta quarta-feira, dia 6, o clube anunciou as contratações do goleiro Leo Lang, de 25 anos, que recentemente participou da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tombense, e do zagueiro Ícaro, que retorna ao Baenão. Leo Lang, com passagens por clubes como Fluminense, Vila Nova e América Mineiro, surge como uma opção para disputar a posição de goleiro com Vinícius, ídolo da torcida azulina, que se encaminha para o que pode ser sua última temporada. O goleiro disputou a última segundona pela Tombense. Por outro lado, Ícaro, que já havia sido contratado pelo Remo em 2023, é um rosto familiar para os torcedores. O defensor participou de 24 jogos pelo Clube do Remo, marcando quatro gols, incluindo um na Copa do Brasil contra o São Luís RS. Esse gol foi crucial, garantindo a classificação do time para a terceira fase da competição. Os dois jogadores têm previsão de se apresentar ao técnico Ricardo Catalá no mês de janeiro. Isso ocorre porque a Série B encerrou-se em novembro, e de acordo com a legislação, os atletas devem desfrutar de pelo menos 30 dias de férias após o término da temporada.